Na medida, Messi mandou para o gol. Lance perigoso. E ele se manda para o ataque com a bola. Olha onde ele ganhou a bola. Messi mandou para o gol. Bola para o gol. O zagueirão ainda está procurando a bola. Veio o chute. Neymar. O cara bateu. Olha o chute do Suárez.